Desperta, desperta, que perto está O dia glorioso, o dia Jaiangu está Jaiangu está Oh despertai, que o momento de glória é chegado Quando serás das tribulações refugiados E vais viver onde não serás mais odiados Lá com a santa trindade, na linda cidade de ouro e cristal Então será, para nós, um momento de gozo Em contemplar, lá nas dúvidas, o Senhor glorioso Oh vigiai, pra o Senhor não te encontrar no domingo O dia já vem raiando e o Senhor despertando Que breve virá Alta noite ou pela manhã Ou mesmo a tarde, quando o sol deixar de brilhar O Senhor vai nas nuvens voltar Com os milhares de anjos reunidos, o dia virá O novo dia de luz raiará Quando o exército celeste tocar reunidos Haverá uma reunião sem fim Aonde vamos ver serapis e seres angelicais Já perto está este glorioso acontecimento Oh vigiai, oh vigiai, esperando o glorioso momento Quando o sinal nos aparecer no firmamento Já é alta madrugada, já é alta madrugada Já toca alvorada, o Senhor vem já Raiando nova alvorada A noite escura que estamos passando O fim dará Terminará a jornada A noite já está passando E o dia já raiando está Breve a igreja comprada Pelo sangue puro de Cristo da terra É tirada O mundo Não quer esperar também Mas os fiéis dizem breve Vem, Jesus breve voltará Desperta 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 Que perto Está O dia Glorioso O dia O dia Jaiando está Jaiando Jaiando está Jaiando está Camp Sin Jaiando está todos ao magnesium E aí